Boa noite, gente. Boa noite. Até mais, por aqui. Quero já agradecer a Luciana Branca, ao Cunhica, pelo convite, por estar participando do sétimo festival Benedito Lacerda. Agora, pela primeira vez aqui em Cabo Frio, só quero com essa galera aqui, gente boa, né? Fazer um pouquinho de samba com vocês. Daqui a pouco tem o Marquinhos em mim. Quebrando tudo aí. O que, mano? Quebrando tudo aí. Quebrando tudo aí. Eu sou o sangue A voz do ouço Eu mesmo sei senhor Quero mostrar ao dentro Que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o sangue A vida real aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Maravilhosa De coração brasileiro Mas o samba O samba Está cantindo a voz O barulho O samba Vou chamar Essa melhora Eu sempre sinto feliz Eu sou o sangue A voz do ouço Eu mesmo sei senhor Quero mostrar ao dentro Que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o sangue Eu sou o refrigerador Do Rio de Janeiro Eu sou o rei dos terreiros Eu på-a-l budget Eu sou o Mustang Eu sou o Nokia E corak O camo Eu sou o Brasil Eu?- Um dia de um Brasil feliz Mais um samba, ele não são Quem já me chamou é a voz Do outro país Salve o samba, gole o chão Nesta grande dia de um Brasil feliz Eu sou um samba A voz do novo sou é o mesmo samba Eu quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei do teu réu Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a aliviar Por alemão De corações brasileiros Por alemão De corações brasileiros Para pior De corações brasileiros De corações brasileiros De corações brasileiros